Eu quero dizer que eu estava com saudade de vocês. E não é saudade de estar no palco, não. É saudade de estar com vocês. Porque nós entendemos que o texto da misericórdia que nós rezamos pela TV todos os dias, ele não é um programa de televisão. Ele é uma espiritualidade expressa e levada através dos meios de comunicação. Então é algo que é vivido, não é uma fantasia, é algo que é experimentado. E você experimenta isso junto com a gente, verdade ou não é? E por isso que eu estava com saudade dos meus companheiros e companheiras de oração. E é muito bom vê-los aqui. Como vocês puderam ver, eu estou vivendo um tempo novo, com vários desafios, aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser esposa, cuidar da casa com criança, toda uma outra rotina mais acelerada, né? E um dos desafios foi também estar aqui preparando uma pregação para partilhar com vocês. que eu começava a ler a Bíblia, aí eu não chorinha, acordava. Aí ia lá, voltava. Começava a fazer mais um pouquinho, tinha que parar para dar atenção. Mas é lindo esse desafio porque me faz estar aqui para partilhar, para anunciar a misericórdia. É isso que me fez sair de casa para estar aqui com vocês hoje. O anúncio da misericórdia é mais forte do que eu, é maior do que eu. Eu não posso deixar que este amor que eu experimento de Deus fique só dentro de mim. Ele precisa chegar a tantos corações. O que o padre disse agora cedo que é preciso experimentar? Então é por isso que eu estou aqui. Mas eu quero saber você, por que você está aqui? Fala para quem está do seu lado assim, escolhe uma pessoa do ladinho assim, não deixa ninguém sozinho. Pergunta assim, por que você está aqui? Não deixa ninguém sem responder, não. A senhora já respondeu? Já? Tá bom. Nós estamos num encontro da misericórdia. É um encontro. Agora você já partilhou? Já deu tempo? Então faz assim, ó. Era só uma partilha rápida. Depois a gente continua. Nós estamos aqui, neste encontro, porque nós experimentamos ou queremos esperar a misericórdia para anunciá-la. Quem experimenta misericórdia não consegue ficar parado. E por isso veio para este encontro, para ser abastecido. Quem aqui estava cansado? Levanta a mão. Cansado da luta, das labutas. Quem veio para se abastecer? Levanta a mão. Agora, quem veio para se encher de Deus e levar a misericórdia no seu grupo, no que você vive? Que bom. É isso que é o encontro. E aí você encontra com novas experiências, com pessoas que estão vivendo coisas diferentes e que te dão uma ideia do que você pode também fazer para anunciar a misericórdia. E nós estamos aqui para anunciar a misericórdia como Maria. Nossa Senhora, ela recebeu o anúncio do anjo. O Padre partilhou conosco. Agora, antes dessa pregação, Padre Antônio falou desse anúncio. Então, Maria, ela recebe esse anúncio do anjo que ela vai ser a mãe do Salvador. E na sua humildade, ela acolhe a vontade de Deus. E ela fica parada? Ela vai ao encontro de quem? De Isabel. Eu confesso que no início da gestação, tem mulheres que não sentem nada, mas eu fiquei bastante enjoada. Eu toda vez pensava em Nossa Senhora, caminhando, ou de burrinho, ou de como que ela fez para chegar até Isabel, porque era longe. Foram dias ela em peregrinação para chegar até a sua prima Isabel. Imagina como que estava Nossa Senhora, mas ela não ficou presa nela. Ela foi ao encontro de Isabel. E lá, ela canta, ela faz uma oração lindíssima. Vamos pegar? Pega aí. Lucas 1, 46. Lucas 1, 46. Lucas 1, 46. Sei que não vale dar cola, mas na Ave Maria é 1.346. Acharam? Quem achou, levanta a Bíblia e diga eu. Quem não achou, levanta a mão vazia e fala assim, espera aí. Vamos lá? Leia comigo. E Maria disse, Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Essa experiência que Nossa Senhora faz com o Espírito Santo, que concebe em seu ventre é tão grande, tão grande, que quando ela chega perto de Isabel, o que acontece? Com a criança que estava no ventre de Isabel, estremece de alegria, porque Nossa Senhora estava cheia de Deus, ela estava com Deus em seu ventre, cheia de Deus, do Espírito Santo, ela contagia Isabel e contagia João Batista ali no ventre. Ali nós já podemos entender que nós somos convidados a viver essa experiência de estar cheio de Deus para contagiar. Vocês disseram que vieram para cá, para quê? Para se encher. Então, nesse encher, não é um encher egoísta, para eu me sentir bem. É o me encher de Deus para eu exalar Deus. Fala para quem está do seu lado. Você veio aqui para se encher de Deus e para exalar Deus. Esse é o seu convite. Essa é a sua missão. E agora, lendo essa palavra, o meu coração, eu fui me recordando, e eu peço licença para vocês, porque é algo que eu tenho vivido no mínimo há quatro meses dentro de casa cuidando dessa coisa gostosa. Então, eu peço licença para falar, porque quando eu comecei a ler, eu falei, como Deus é bom. O tema da pregação que passaram para mim é, sua misericórdia se estende de geração em geração. E a palavra é da Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, concebida ali com Jesus no seu ventre, e ela vai ao encontro de Isabel. Eu falei, opa, obrigada, Jesus, porque assim fica mais fácil de eu entender. É algo que eu estou vivendo. E é algo que tem tocado muito o meu coração nesse tempo, quem é mãe é que vai entender, quem é pai também, como nós podemos amar alguém que não deixa a gente dormir direito, que fica sujando as fraldas e que nós temos que trocar várias vezes no dia aquela fralda. Que a gente não pode mais cuidar da gente como a gente se cuidava. Uma vez, eu vi uma irmã de comunidade, ela postou, nunca, é, como que é? Cuidar de nós é mais difícil. Cabelo, unha, é verdade. Porque você se doa para o outro. Aquela vida, ela é muito importante. E se nós temos essa capacidade de amar assim, chega a doer, dói assim. Esse amor é tão grande que chega a doer, transbordar dentro de nós. O Emanuel, no começo, quando pegava o Sebastião no colo, ele apertava, apertava e falava assim, como eu posso amar tanto assim você, menino? Ele tinha acabado de nascer, não era amor? Eu assim, aperta menos, ele é pequenininho. Porque era algo muito grande que brota dentro de nós. E essa experiência tem me feito tocar no amor de Deus. Por que quer queira ou não, a gente fica fazendo umas cacas aí na vida, não faz? Com os nossos pecados. Quem aqui nunca fez besteira? Não é? As nossas misérias, as nossas mazelas. E eu fico pensando, Deus me ama dessa maneira, só que de uma forma muito perfeita. porque se eu sou capaz de amá-lo assim, a sair de mim assim, imagina Deus, imagina o amor de Deus que é perfeito. E é até interessante, porque se você acha que você não foi amado como você deveria ser amado, não foi amado pelos seus pais, como você deveria ser amado, você não experimentou deste amor, Deus te amou primeiro, Ele quis que você estivesse aqui. Você já parou para pensar nisso? Deus te quis. Bate no seu peito e fala, Deus me quis. Eu venci uma grande batalha para fecundar para fecundar o óvulo da minha mãe. E não foi à toa. Não foi à toa. Bate de novo no seu peito. Você que está com depressão, achando que a sua vida não vale a pena. Você que acha que não tem mais nada para fazer, que já criou todos os filhos, já saiu todo mundo de casa e você está sozinho. Você que até estava pensando em tirar a sua vida porque para você não tinha valor. Vamos bater todos juntos no peito para que essa pessoa não fique com vergonha, mas todos vamos bater juntos no peito e vai dizer, eu tenho valor. Deus me quis e me ama de uma forma perfeita. Se me amaram de uma forma imperfeita, eu acolho o Senhor. o seu amor que é perfeito. Se nós não experimentássemos tanto as nossas misérias, talvez não estivéssemos aqui. Tem uma passagem no diário de Santa Faustina que fala se não fosse a sua miséria, você não estaria aqui. Porque ela tenta viver um propósito de ser melhor num ponto e toda hora ela cai. Vamos supor que ela tivesse se proposto a não falar mal de alguém. E quando ela via, ela estava falando mal. É um exemplo. Quando ela falava mal, ela, não acredito, eu não fui fiel, não sou tão boa assim. E aí ela vai até Jesus pedir ajuda. Jesus, eu não estou conseguindo ser fiel. Agora que eu me dispus, eu não consigo. E Jesus fala, se não fosse a tua miséria, você não viria até mim. se não fosse a sua miséria, você não viria aqui. Se não fosse a luta no seu casamento, você não viria aqui. Eu posso dizer que eu aprendi a rezar pela necessidade que eu tinha na minha casa que Deus visitasse a minha casa. Eu posso dizer que aquilo que não era bom se tornou bom porque hoje eu sou uma consagrada. Acho que eu rezei tanto que agora eu estou aqui. então é um processo que nós vamos vivendo deste amor de Deus que nos toca profundamente e que nós somos enviados a falar deste amor porque nós o experimentamos. Não é isso? Eu fico pensando, olhando para essa realidade com o Sebastião, eu fico pensando que de forma imperfeita eu o amo muito. A minha mãe da forma dela e do jeito dela também me ama. A mãe dela a amou também. A minha bisavó também. A tataravó também. De forma perfeita? Não. Mas olhando no mistério do amor de Deus nós podemos entender aí que a misericórdia se estende de geração em geração. Vocês conseguem entender? Se humanamente esse amor ele vai até lá quando começou a minha família quando começou a sua família de forma imperfeita quanto mais o amor de Deus ele pescruta todo este caminho de amor e de misericórdia. Por isso que hoje nós rezamos pelos nossos antepassados porque também erraram porque também não conheceram a Deus e muitas vezes nós carregamos esse julgo mas nós precisamos assumir que nós somos a misericórdia para a nossa família é o tempo de misericórdia para a nossa família. Eu vou partilhar com vocês eu me lembrei agora eu e o Manuel quando nós nos casamos nós quisemos assumir um tempo novo para a nossa história. porque eu podia muito bem não querer me casar os meus pais se separaram então geralmente filho de pais separados termina não querendo casar não sei as mulheres se tem alguma que vive isso aqui mas é um bom número de mulheres que partilham isso pelo que viveram não querem se casar eu quando entrei para a canção nova eu entrei porque eu queria ser toda de Deus e Deus me deu um acréscimo o Emanuel Deus conosco todo convencido ele costuma dizer que antes de vir para cá eu era comissária de bordo então antes de vir para cá eu andava no avião só que eu larguei tudo para pegar um avião palavras dele e nós fizemos um propósito de ser a bênção para as nossas gerações futuras quero convidar você a pegar aí na sua bíblia Gênesis 17 7 Gênesis 17 7 nós vamos entender que quando nós assumimos a bênção para nós ela se estende de geração em geração vamos ler Gênesis 17 7 estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti eu vou ler novamente e você pode até fechar os seus olhos colocar a mão no seu coração e pedir para que essa palavra fique gravada no seu coração estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti amém amém então agora você pode abrir seus olhos e dizer para você mesmo eu sou a benção e este amor de Deus ele é tão grande tão grande por mim e por você que ele enviou o seu filho único para nos salvar Deus pai das misericórdias quem já foi no santuário do pai das misericórdias Deus pai das misericórdias o que ele está fazendo ali ele está acolhendo o filho pródigo para este acolhimento Deus enviou o próprio filho se a gente está falando da nossa humanidade um amor tão humano que ama tanto o filho você teria coragem de enviar o seu filho para a morte é difícil mas é um amor tão grande maior que tudo que envia o seu filho para morrer morrer para salvar todos os outros que ele ama os seus filhos adotivos que se desviaram dele é muito amor é ou não é? vocês conseguem tocar a dimensão desse amor? é muito amor envolvido é muito amor Deus sacrifica o seu filho único pelos seus filhos adotivos que se desviaram dele é muito amor envolvido que a experiência deste amor possa agora nos fazer ir tendo a consciência deste amor você não pode ficar mais sentado nessa cadeira pode? eu lembro que quando eu experimentei o amor de Deus eu fiquei eu preciso fazer Jesus ser conhecido e amado esse amor precisa transbordar de dentro de mim e vocês acham que eu rezo todos os dias perfeitamente? não minha oração hoje tem sido lavar a louça minha oração hoje tem sido trocar a fralda essa tem sido a minha oração e Deus tem falado ao meu coração qual é a sua oração? sua oração está sendo sofrimento porque Jesus viveu esse sofrimento por amor a você um sofrimento redentor se eu vivo este sofrimento na perspectiva de uma redenção de querer ser melhor tudo muda eu confesso para vocês que eu amo dormir gosto muito de dormir mas é o que eu menos faço ultimamente pode ser um sofrimento não pode? eu posso aproveitar esse sofrimento? posso três horas da manhã do mamar ou a sangue e água que jorrasta o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós e te apresento o meu cansaço às vezes eu não consigo nem rezar o texto da misericórdia acho que se eu rezo acho que eu só rezo uma dezena e vou tentando quando eu vejo eu já cochilei dando o mamar mas é o querer ofertar o sofrimento você está vivendo algum sofrimento físico de saúde de enfermidade quantas pessoas tem partilhado conosco a realidade do câncer nós temos nossa irmã de comunidade que vai ser submetida a uma cirurgia essa semana agora e uma cirurgia é dificílima é um tempo do sofrimento mas existe uma palavra do diário de Santa Faustina que toca muito o nosso coração você pode pegar aí é o 669 se você tem o diário se não tem você anota e depois você olha o diário de Santa Faustina número 669 sabe o que que diz minha filha o sofrimento será para ti um sinal de que eu estou contigo o sofrimento será para ti um sinal de que eu estou contigo partilhando de mim e você vai vendo na sua vida as oportunidades que você tem de ofertar e viver esse sofrimento redentor nós queríamos muito ter filhos eu quis esperar durante um tempo assim vamos esperar um ano que eu termino a faculdade e aí eu posso me dedicar melhor e para a gente como casal também se conhecer melhor e aí nós tivemos a benção do Frei Josué que veio numa festa da misericórdia e partilhou comigo Gabi Deus coloca no meu coração para você não esperar não programar e a gente não tinha falado nada para o Frei para você não programar essa gravidez mas que vocês estejam abertos à vida porque pode ser algumas mulheres quando querem engravidar não conseguem e naquele mês mesmo nós nos abrimos e eu engravidei e aí eu fiquei achando que a minha experiência com Deus nossa eu estou como a Virgem Maria que disse sim a Deus e abriu mão de todas as suas vontades então meu coração transbordou de alegria porque eu estava fazendo a vontade de Deus fui fazer a ultrassom e para minha surpresa eram gêmeos e foi a festa Emanuel estava viajando estava em peregrinação e foi uma alegria muito grande que nós vivemos quando ele chegou da peregrinação eu comecei a ter um sangramento e tive um aborto espontâneo foi muito sofrido Emanuel tinha ido em missão fiquei só um amigo irmão de comunidade me levou para o hospital foi buscar ajuda para ficar comigo e nesse intervalo eu fiz a ultrassom e descobri que de fato eu estava perdendo aquela gravidez não ia prosseguir e naquela hora a primeira coisa que eu fiz foi ligar a Canção Nova porque eu precisava de um suporte alguém que estivesse comigo a Canção Nova é esse suporte para tantas pessoas que vivem momentos difíceis e vivendo esse momento de dor nós como casal nós conseguimos ofertar a Deus a comunidade estava reunida para a Assembleia um momento importante para a comunidade nós ofertamos pela Assembleia para que ela fosse bem sucedida ofertamos por todos que cometiam um aborto sem saber do que estavam fazendo então foi um tempo de ofertar foi um sofrimento com Jesus sabia que ele estava ali juntinho sofrimento é um sinal para ti de que eu estou contigo a gente tinha essa foi mais tranquilo ofertar passou um tempo eu engravidei novamente e perdi novamente essa segunda vez foi muito difícil essa segunda vez doeu demais foi difícil ofertar foi difícil fazer como da outra vez que o sofrimento fosse redentor foi muito difícil mas com o tempo fui me reconciliando com Jesus eu já falei aqui algumas vezes porque eu não fui rezar o texto eu não conseguia olhar para o rosto de Jesus estava de mal com ele não olhava olhava só para o pé e Jesus não é bobo nem nada ele escreveu o que embaixo Jesus eu confio em vós eu rezei o texto inteiro Jesus eu vou rezar porque não consegue falar com o senhor hoje foi a intenção do meu texto e quando terminou o texto eu já estava conseguindo olhar para Jesus e foi um processo de viver esse sofrimento redentor o Sebastian essa semana nós tivemos que dar uma vacina nele a pinta valente tem alguma mãe aqui de neném pequeno ali já deu essa vacina difícil né teve febre ficou ruimzinho precisou de atenção era muito sofrido para nós ver ele sofrendo não conseguia dormir direito chorando ele é muito bonzinho mas chorando muito reclamando e nós olhando para ele nós percebemos que era preciso ele tomar essa vacina era para o bem dele essa vacina com esses vírus ativos para que ele se torne resistente quando vier aquela doença ele não vai ter porque o corpo dele aprendeu a combater aquela doença o sofrimento que você vive hoje é para que você se torne resistente Deus te ama tanto que eu imagino que ele fica olhando para você assim vai passar vai passar espera ele não percebia muitas vezes que a gente estava do lado dele mas a gente estava ali olhando vai passar essa febre vai passar o que você está vivendo vai passar Deus está com você e você está achando que dele não está ele está grudadinho com você esse tempo que ele ficou doente foi o tempo que a gente ficou grudadinho nele tanto é que para fazer a pregação eu começava e ele suramingava eu ia dar atenção porque eu sabia que para ele estava doendo as perninhas estavam doendo aquele mal estar a febre da mesma maneira Deus ele está junto com você nesse sofrimento que você vive tantas e tantas mulheres eu preciso falar que tem nos procurado pedindo oração que tem o sonho o sonho de engravidar e não conseguem a experiência que nós vivemos ela hoje tem servido para ajudar a muitos que vivem esta realidade quantas mensagens chegou para mim dizendo olhar para a história de vocês me faz ter esperança o que você está vivendo hoje pode ser para ajudar a muitos e você não sabe Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho Deus vai colocar as pessoas certas e esse caminho que nós vamos trilhando é um caminho que vai nos levar para o céu é para sermos melhores quem aqui quer ser melhor levanta a mão quem quer ir para o céu levanta a mão quem já está pronto levanta a mão eu não estou pronto confesso confesso que a maternidade que é a via de hoje de Deus para mim está sendo para que eu seja melhor mas estou muito longe estou muito longe o que nós vivemos a cada dia é para que nós possamos crescer resistentes e para irmos para o céu crescer resistentes e ir para o céu nossa senhora nessa experiência que ela faz com Deus a faz permanecer de pé aos pés da cruz este amor de nossa senhora faz com que ela também permaneça de pé esse amor que você experimenta de Deus te faz também ficar de pé e por que que eu estou falando isso para você que este amor que hoje você experimenta é uma escolha de Deus é uma escolha de Deus para você não é à toa que você está aqui não é à toa que você está em casa não é à toa que você vai ouvir essa pregação depois não é à toa é porque você foi escolhido para ser a geração da misericórdia você é escolhido para ser a geração da misericórdia a partir de você quem tomar posse levanta a mão e diga eu senhor fica com a mão levantada senhor olha para nós nós queremos ser esta geração da misericórdia e que essa misericórdia se estenda sobre as nossas gerações futuras como eu ia dizendo quando nós nos casamos eu e Emmanuel nós quisemos viver um tempo para que e tomando posse de que o casamento o nosso sacramento seria cura para nós e para as nossas gerações nós assumimos lembra amor isso que tudo que existia de alcoolismo tudo que existia de adultério de doenças tudo que nós tínhamos conhecimento dos nossos antepassados nós rezamos e fomos renunciando e assumindo que seríamos uma nova geração para nossa família nós assumimos e assumimos na comunhão ali já assumimos depois vivemos três dias de oração intenso ofertando a Deus para que fôssemos libertos dos nossos antepassados e existe uma condição se você parar para perceber existe uma condição no magnífica que Nossa Senhora fala a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre para aqueles que assumem que tomam posse você toma posse você já levantou a mão tem uma amiga que irmã de comunidade que ela falava assim quero ver na vida eu vou imitar a Tati agora eu quero ver na vida padre Bruno está com essa hashtag também quero ver na vida o tomar posse o rezar com autoridade você já rezou durante todos esses dias a adoração hoje foi perfeita foi linda na Santa Missa reze assumindo que você é o escolhido para ser uma nova geração para a sua casa e para a sua família a geração da misericórdia tem uma outra passagem que diz assim em Êxodo 20 versículo 6 Êxodo 20 versículo 6 diz assim mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos vou repetir também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos em Êxodo 20 fala que a maldição ela vai para quatro gerações mas a gente pode ver que a bênção ela alcança mil gerações o que nós fizemos aqui ao longo desse encontro foi rezar pelos nossos antepassados eu tive muito claro ano passado um ano da misericórdia que nós podíamos ofertar a indulgência plenária pelos falecidos da nossa família que era essa misericórdia se estendendo em geração em geração porque você podia rezar pelo seu bisavô tetravô tataravô tudo pedindo a indulgência plenária para eles para que eles fossem para o céu aí a partir de nós nós assumindo que somos a geração da misericórdia levar para mil gerações vocês já pararam para entender que isso é muito grande? quem aqui tem filho? levanta a mão você já parou para pensar que seus filhos serão abençoados a partir de você? quem não tem filhos você já parou para perceber que toda a sua família a partir de você será abençoada é muito grande isso a gente não consegue nem tocar na profundidade do que é de tão grande que é mas a palavra de Deus ele abençoa mil gerações a partir de nós somos escolhidos olha para quem está do seu lado e fala assim ei você é escolhida você não é fraco não hein não é à toa que você está aqui não e você achando que era o pior de todos você continua sendo mas é a partir de você tem gente que fala que Deus ele escolhe os piores eu não acredito não é que a gente é a partir de nós com as nossas misérias é através da sua miséria que eu chego a você vamos ficar de pé e rezar com toda a confiança e com toda a ousadia do nosso coração acolhendo o ser a geração da misericórdia eu sinto que tem tanta coisa ainda para Deus fazer em nós que provavelmente a festa da misericórdia ano que vem vai ter esse tema somos a geração da misericórdia porque não só nós que estamos aqui quem está nos acompanhando em casa mas uma multidão e aquela multidão que vem na festa da misericórdia também precisa assumir que é a geração da misericórdia porque nós estamos no tempo da misericórdia nós estamos no tempo da misericórdia e esse ano pelas mãos de Maria a mãe da misericórdia levanta os seus braços e primeiro vai falando com a sua voz o que eu fui dizendo que foi tocando o seu coração este amor de Deus que te ama tanto, 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 tanto que é maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho que é apaixonado pelo seu filho é um amor maior do que este amor nós queremos te louvar e bem dizer Senhor por esse amor que nos cura que cura hoje Senhor todos aqueles que achavam que não eram amados que cura hoje Jesus aqueles que achavam que eram os piores de todos e que por isso o Senhor não ouvia suas orações que por isso estavam sofrendo tanto porque não eram amados não Jesus o Senhor está olhando para eles só está esperando o remédio fazer efeito o Senhor está olhando para cada um de nós e só está esperando o remédio fazer efeito obrigado Jesus por esse amor que é tão grande que nos constrange esse amor Jesus que não sabíamos que o Senhor tinha para conosco esse amor que nós nunca tínhamos experimentado dessa maneira oh Senhor muito obrigado porque nos ama tanto a ponto de dar o Seu Filho Seu Filho único por amor a nós para que fôssemos libertos salvos e ganhássemos o céu é um amor grande demais Senhor é esse amor que o Senhor tem para comigo vai dizendo é esse amor que o Senhor tem para comigo é este amor que o Senhor tem para comigo este amor vivido e experimentado hoje Jesus eu quero Senhor experimentar de uma forma nova eu quero assumir de uma forma nova este amor quem quer assumir de uma forma nova este amor levanta mais alto o seu braço e vai pedindo o Espírito Santo que também quando concebeu a Virgem Maria e quando ela chegou para visitar Isabel a alegria tomou conta do coração de Isabel e de João Batista é essa alegria hoje Jesus que eu peço sobre esses teus filhos através do teu Santo Espírito derrama Senhor sobre nós o teu Santo Espírito batiza no Senhor batiza no Senhor vai dizendo batiza-me Senhor eu quero eu tomo posse dá-me um novo batismo no teu Espírito o Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho nós queremos hoje experimentando deste amor assumir que somos bênção assumir que este amor se estende de geração em geração e chegou até a mim mas quer ir até mil gerações a partir de mim oh Senhor é muito grande essa escolha batiza-me Senhor com teu Santo Espírito vai no mais profundo do meu ser da minha história na concepção Jesus na minha concepção vai dizendo para Jesus na minha concepção onde eu achei que não era amado porque minha mãe não me quis o meu pai não me quis foi um acidente não Jesus o Senhor quem deu o sopro da vida foi o Senhor que me quis e apostou em mim vai dizendo foi o Senhor que me quis e apostou em mim e me deu o sopro da vida o Senhor cura seus filhos aqueles que desde a concepção não se sentiram amados e assim em toda gestação no nascimento aqueles que foram dados Jesus foram adotados mas que foram colhidos com amor acolhidos com amor pelos seus pais oh Jesus venha tocar na gestação desses meus irmãos neste momento e pescutando com o seu amor venha tocar Jesus na primeira infância onde dependia tanto Jesus dos outros mas esqueceu não sabia que era amado vai dizendo agora pra ele Jesus que eles eram amados a sua infância adolescência juventude e agora no momento e agora no momento presente Senhor Jesus a sua misericórdia começa no entendimento de que o Senhor passou pela história desses teus filhos na nossa história o Senhor o Senhor passou com amor a sua misericórdia se estendeu na vida deles o seu amor se estendeu e eu te louvo Jesus e você pode louvar também pelas pessoas que Deus colocou na sua vida para que você hoje estivesse aqui nós te louvamos Jesus por aqueles que nos acolheram que nos apresentaram o Senhor pra nós aqueles que disseram vai na canção nova vai no grupo de oração vamos naquela missa nós te louvamos Jesus por essa pessoa na nossa vida que nos colocou no caminho para que hoje nós pudéssemos assumir que somos a geração da misericórdia nós acolhemos Jesus este amor nós acolhemos a sua misericórdia e que ela se estenda sobre as gerações futuras nós te acolhemos Senhor nós te acolhemos Senhor que teu Santo Espírito realize a obra que está preparada para nós no agora no hoje vem Espírito Santo vem Espírito Santo sobre nós vem Espírito Santo tocar a nossa história de uma forma única neste dia de uma forma única agora se você é escolhido para ser a geração que levará a bênção para mil gerações se você é escolhido você não pode sair daqui diferente e quem vai nos capacitar para viver essa escolha é o Espírito Santo por isso levante seus braços e vamos rezar pedindo mesmo vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós para que cheios desse batismo cheio de Deus nós possamos ser de fato essa geração e existe uma condição que eu estou falando que Deus está colocando no meu coração a partir do momento que você experimenta a misericórdia você contagia quem está do seu lado e nesse contágio ela se torna a geração da misericórdia para a família dela é uma bênção que Deus quer que recaia sobre nós nesse mundo que nós estamos vendo que está caindo para a perdição a gente fica Jesus vai voltar logo vai voltar mas vai voltar tendo uma geração da misericórdia vem Espírito Santo vem sobre nós coloque a mão no seu coração vamos tomar a posse de que nós somos escolhidos e fazemos parte dessa geração de bênção que assumimos a misericórdia sobre nós escuta primeiro essa música depois canta comigo o refrão desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador pelo nome me chamou para o mundo então eu vim demorei mas descobri que aqui é meu lugar eu nasci para me doar nada nada me fará voltar atrás nada nada pode desfazer o que Deus faz o que Deus faz olha que bonito isso sou de Deus e já não me pertenço mais pega o braço cante nada 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 me fará voltar atrás nada nada pode desfazer pode desfazer o que Deus faz diga pra ele sou de Deus sou de Deus e já não me pertenço mais com a mão no coração do início desde sempre Deus pensou e no ventre e no ventre consagrou este simples este simples pecador pelo nome me chamou pelo nome me chamou para o mundo então eu vim para o mundo então eu vim demorei mas descobri demorei mas descobri que aqui é meu lugar que aqui é meu lugar eu nasci pra me doar eu nasci pra me doar braço erguido declare nada 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 me fará voltar atrás nada nada pode desfazer o que Deus faz sou de Deus sou de Deus e já não me pertenço mais nada não nada nada me fará voltar me fará voltar atrás nada nada pode desfazer pode desfazer o que Deus faz sou de Deus sou de Deus e já não me pertenço mais sou de Deus e já não me pertenço mais sou de Deus e já não me pertenço mais de novo sou de Deus e já não me pertenço mais quem é de Deus diga isso sou de Deus só você sou de Deus sou de Deus e já sou de Deus sou de Deus e já não me pertenço mais nada me fará voltar nada pode desfazer o que Deus faz pode desfazer o que Deus faz sou de Deus e com o seu braço e com o seu braço erguido peça agora ao Senhor essa graça esse dom do Espírito Santo que é o temor de Deus a graça de temer ao Senhor de ser um homem você é homem peça essa graça você mulher peça Senhor eu quero hoje e eu declaro declaro na ousadia no Espírito Santo como filho teu que eu sou o teu que eu não me pertenço mais que eu não vou voltar atrás nada pode desfazer aquilo que Deus faz e o Senhor hoje me marca na sua misericórdia o Senhor hoje me alcança nessa misericórdia para que com misericórdia também eu possa agir e fazer a diferença na minha vida e fazer a diferença na minha casa nesta manhã Jesus eu estou declarando que eu acolho a tua misericórdia sobre a minha vida sobre a minha família sobre a minha casa e marco agora a minha casa e marco agora a minha família e marco agora os meus antepassados a minha geração futura os meus descendentes com o precioso sangue de Jesus vamos estender as mãos na direção de Jesus e pedindo que esses raios da misericórdia venham fazer sobre nós sangue e água venham lavar a gente venham lavar a nossa família venham lavar agora as nossas casas sim sangue e água que jorram do coração de Jesus fonte de misericórdia para nós esteja nos teus braços para Jesus lava Senhor o sangue e água que jorram do coração de Jesus venha percorrer todas as suas gerações antepassadas antepassadas é a água que purifica o sangue que salva e que liberta que passa na sua nos seus antepassados que passa na sua árvore genealógica chega até você e passa por você lava Senhor Jesus perdoa aqueles que não o amaram e não o conheceram que viveram no pecado a palavra Deus diz que no trono do Senhor lá no profeta Ezequiel vai dizer que ele foi levado a Jerusalém e ali estava diante do trono do Senhor jorrava um rio um rio que ia crescendo e que ia inundando trazendo cura trazendo libertação no apocalipse diz que diante do trono do Senhor também jorra esse rio que onde uma árvore está plantada ali naquele rio ela nunca seca mas ao contrário ela dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas nunca murcham porque ali tem vida tem cura e nós entendemos que esta fonte este rio brota desse coração que Jesus aqui nessa imagem toca e aponta esse rio de sangue e água que jorra como misericórdia para nós para lavar a cada um de nós então erga o seu braço e queira nesta hora ser lavado por esse rio assuma nesta hora esta graça de que o Senhor te lava nesta manhã que o Senhor lava a sua família que o Senhor lava o seu casamento que o Senhor lava os seus filhos que o Senhor atinge agora os seus pais os seus avós os seus bisavós aqueles que já morreram intercedamos nesta hora alcança Jesus o Senhor tem o poder de alcançar nesta hora Senhor porque o Senhor vive no Cairos o Senhor está no tempo o Senhor que é o Cairos e o Senhor está agora visitando aqueles que estão Senhor e nós oramos intercedemos pelas almas do purgatório por aqueles nossos antepassados que morreram Senhor nós estamos orando agora por eles assim como também abençoamos aqueles que nós já temos em nossa vida os nossos filhos mas aqueles que também virão os nossos netos bisnetos nós intercedemos agora Senhor que o Teu rio flua Senhor que o Teu rio flua Senhor nesta hora libertando curando sarando invada Senhor Jesus invada as nossas famílias com a Tua misericórdia e agora com o Seu braço erguido apenas no som dos instrumentos cada um de nós vamos falar e entregar diante de Jesus aqueles que são da nossa geração até aqueles que você sabe o nome vá vai entregando e vai dizendo Senhor eu entrego o meu Pai liga o nome dele a minha mãe vai dizendo vai dizendo comece com o Seu Pai sua mãe o Pai do Seu Pai os Pais de Seus Pais seus avós entregue entregue agora vai abençoando agora os seus tios vai colocando agora só da sua voz você que está em casa também diga nesta hora vai seja ativo nesta oração entregue consagre nesta hora oferte ao Senhor nesta hora apresente a Tua geração para que esse rio caldoloso forte curador libertador vai trocando vai chegando lá sim Jesus pode é uma graça sobrenatural não está na natureza nós não entendemos mas essa bênção chega meu irmão esta bênção tem poder nada é maior do que a bênção de Deus nada é maior do que a palavra de Deus deixe que esse rio que esse sangue água que jorra aqui desse quadro de Jesus misericordioso invada invada diga o nome dos Teus filhos diga o nome da Tua esposa dos Teus irmãos vai orando agora e vai pedindo que o Senhor abençoe curando nesta hora toda e qualquer maldição libertando de todo mal curando toda e qualquer enfermidade agindo com misericórdia Senhor alcança Senhor porque também faz parte da misericórdia de Deus interceder é uma obra de misericórdia orar pelos outros e nós estamos orando por aqueles que Deus nos deu a nossa geração os nossos antepassados a nossa descendência acreditando nessa palavra que a bênção do Senhor recai até a milésima geração nós tomamos posse Senhor nós tomamos posse dessa bênção desta palavra sobre nós Senhor nós tomamos posse Senhor continue orando agora só da sua voz no Espírito a imagem que Deus me dá é que Ele mesmo vem traçando o sinal da cruz na nossa fronte com o seu próprio sangue Jesus coloca a mão do seu lado aberto e traça o sinal da cruz na sua fronte você é marcado você é escolhido e a partir de hoje porque experimenta esse amor de uma forma tão intensa e única você anuncia e contagia outros para que também a bênção recaia sobre a família deles é um tempo da misericórdia de uma forma vivida de testemunho que você contagia outros pelo seu testemunho e a outra imagem que o Senhor me dava era este lado aberto mas que era como uma mangueira quando vaza e sai muita água aquela mangueira dos bombeiros que é muita água era esta água que sai também a partir de você para contagiar a muitos tome posse dessa escolha o Senhor te marca na fronte com o seu sangue e te dá a graça de contagiar a muitos vivendo a misericórdia as obras de misericórdia sendo o canal da misericórdia que as pessoas cheguem perto de você e queiram estar perto de você porque você exala a misericórdia obrigado por essa escolha Senhor obrigado por termos esta geração que abençoará as nossas futuras e a nossa atual geração e que liberta as gerações passadas muito obrigado Jesus obrigado Senhor e para terminar levanta o teu braço diga eu abençoo eu abençoo a minha geração a minha geração passada e futura passada e futura no nome de Jesus no nome de Jesus amém 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 e canta nada diga nada nada me fará voltar atrás pode desfazer o que Deus faz sou de Deus sou de Deus e já não me pertenço mais para terminar nada não nada nada me fará voltar atrás que bonito diga pro mundo ouvir sou de Deus e já não me pertenço mais não me pertenço mais sou de Deus e já não me pertenço mais viva Jesus viva canção nova play ponto com assine já tchau tchau